Música Aqui é Oswaldo de São Paulo, direto pro canal R Santos Aqui na exposição nunismática Da fila nunismática de São Paulo De 7 de setembro Medalhas muito bonitas Textos antigos Coisa maravilhosa, textos antigos Coisa muito bonita Moedas de ouro Coisa muito bonita, a feira tá muito cheia Tá aqui meu amigo Seu Silvio Quem quiser saber sobre o real sempre tá no meu vídeo Seu Silvio, como que você achou dessa feira? Achou não, a feira vai começar ainda A feira vai começar, mas pela abertura do evento vai ser fantástica Eu convido a todos pra participarem e dar um pulo aqui Muito material interessante e a exposição aqui acontecendo sobre a independência fabulosa Eu vou, meus amigos, eu vou mostrar a loja do Seu Silvio, vou fazer uma filmagem especial pela loja do Seu Silvio Mostrar os produtos que o Seu Silvio tem, que só ele tem Ele é um dos poucos no Nismática que defende o real como eu defendo Então eu vou fazer um vídeo na loja deles, logo mais vocês vão ver Obrigado Seu Silvio Eu que agradeço Coisa muito, muito bonita, medalha Peças incríveis Coisas lindas, maravilhosas Tá aqui os dois presidentes Tá aqui Presidente Bom dia Um minuto da atenção do senhor, seu tenor Eu quero fazer uma pergunta pro senhor Eu... Todo mundo me conhece como nós vamos de São Paulo, né? Eu sou o único canal do YouTube, R Santos, que mostra a feira anonimática pra todo o Brasil Então eu acho que eu contribuo um pouco Sim, com certeza Por... Divulgação da Nismática Isso aí, gente, eu me agradeço pra isso Eu viajo, vou pra Fortaleza, vou pro Rio, vou pra Curitiba Isso é tudo custo do meu bolso Sim Eu gosto muito da Nismática E o que o senhor tem pra dizer sobre a Nismática Sobre que a gente pode melhorar a Nismática Sobre que eu posso fazer E quem tá assistindo o senhor A Nismática brasileira tá se difundindo muito esses anos aqui, né? Com novos colecionadores E a difusão através desses canais da internet Tá ajudando muito a gente também Isso é uma coisa impressionante Mas no canal do YouTube, só eu faço isso Isso mesmo Então eu falo pro povo Pelo menos deixe um comentário Até eu pergunto no canal Fala que peças vocês querem ver É que eu vou atrás, vou tentar mostrar Isso que é muito bom Vou fazer curso e vou divulgar Como isso dá a abertura da feira Nismática Aqui de 7 de setembro da associação Eu vim abrir pra mostrar pro povo geral Tem gente que mora no Acre, Amapá Ou até fora do Brasil e não conhece a Nismática brasileira E a gente, com esses eventos que nós fazemos em março, junho, setembro e dezembro Que você sempre participa Isso é muito bom pra nós todos Eu agradeço o senhor de abrir a porta pra mim O senhor foi o primeiro a abrir a porta pra mim Primeiro me dá entrevista Me dá uma oportunidade de chegar até aqui Então eu agradeço muito Muito obrigado Espero que essa feira já é um sucesso Seja o sucesso maior Quem fala aqui é Oswaldo de São Paulo Direto pro canal Air Santos Vou filmar a feira Nismática da Associação Brasileira Vai ter a entrada aqui Eu tô chegando, meu povo A feira da Associação Brasileira Tá aqui a feira Olha Muito bonito Vou fazer algumas entrevistas Eu tô chegando, meu povo A feira Nismática Tá aqui meu amigo Xavier Xavier, bom dia Bom dia, bom dia Você tá bem, meu amigo? Primeiro dia de evento aqui no Hotel Jaraguá Novo Hotel Jaraguá Novo Hotel Jaraguá E essa feira que você acha que vai ser muito boa Tá sendo muito falado Já está sendo Já está sendo Vou filmar o pessoal Vai ter agora o quê? Abertura Vai ter a abertura do evento Meu amigo Meus amigos Tô entrevistando o pessoal Tô chegando devagar Tá aqui um amigo meu Dono de uma loja Sempre trabalha com a gente Você tá bem, meu amigo? E esse evento? Show de bola, hein? Show de bola? Você vai sair no YouTube, hein? Tudo jóia Vou mostrar aqui algumas peças maravilhosas pra vocês Olha essa moeda aqui, meu povo Coisa linda Você sabe me dizer que moeda é essa, meu amigo? Essa daí é a medalha do bicentenário do Dom Pedro Olha que coisa linda, meu povo Olha Quem fala aqui é os bombos Aqui é o Paulo Os bombos Direto do canal R.S.A.G. Essa aqui tem uma exposição muito bonita Coisa linda Tá aqui chegando, ó A feira anunismática Bom dia Boa tarde e boa noite Meus amigos, tá aqui a bandeira De São Paulo, a bandeira brasileira A bandeira da anunismática paulista Ali tá o presidente de Curitiba E o tenor também, amigo da gente Tá aqui a nossa amiga Que já saiu no vídeo Assessora de empresa de Curitiba Da anunismática de Curitiba Bom dia, muito obrigado Tá aqui o Hermes Fico Meu amigo Vai começar a feira agora Quem tá falando aqui é o Oswaldo de São Paulo Direto pro canal R.S.A.G. Eu quero convidar Pra concorrer a mesa O nosso presidente Comendador Fernando O José Fernando Teror, por favor Eu quero 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 Representando os Os presidentes eméritos Da SMB O ex-presidente Claude Patriga Mato Por favor Também Representando as outras sociedades numismáticas Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero para concorrer a mesa, como curador da exposição do evento. Eu também quero convidar o nosso diretor e curador, Marcelo Tiburcio, para concorrer a mesa. Gostaria que todos os representantes de outras sociedades e outras entidades também se sentissem representados na nossa mesa de autoridades. Eu vou pedir para começarmos a nossa cerimônia que todos se posicionem de pé para nós ouvirmos o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino da independência. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Cédula Fantasia. Nessa ocasião nós temos essa Cédula Fantasia com um desenho com Fagner Silveira e vocês também conseguem adquirir as minhas secretárias. Novamente, primeiramente elas são disponibilizadas pelos associados. Agradecer aos elogios feitos, principalmente a exposição, e agradecer aos três expositores, que sem eles não seria possível, quatro com a ajuda do Emerson também, o Gilberto, o Salvador e o Érico que emprestaram as peças para que a gente pudesse estar organizando essa exposição hoje. O Emerson também contribuiu com as peças da Sociedade Mismática Paranaense. Em 2022, nós comemoramos a Intermédia do Bicentenário da Independência do Brasil e por esse motivo a presente exposição se mostra tão relevante, ainda mais por ter realizada na semana, no 7 de setembro, data magna da Independência Brasileira, imortalizada pelas mãos do pintor Pedro Américo, que em 1888 executou sua obra Grito do Ipiranga. Sendo esta o símbolo da Independência, que mesmo não sendo dotada de precisão histórica, é a obra que todos os brasileiros lembram como referência do que ocorreu às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, no ano de 1822, quando Dom Pedro declara independência ou morte. Esse fato marca a independência do Brasil e só se concretiza efetivamente anos depois. Os agradecimentos aí à Sociedade Mismática Brasileira, à pessoa do seu presidente, vice-presidente e demais membros da diretoria. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Na minha opinião, e eu já tenho 68 anos de estrada, a independência do Brasil foi o segundo fato mais importante que aconteceu na nossa história. O primeiro foi a vida da família real do Brasil, que ensejou a independência alguns anos depois. Isso não tem sido comemorado como se deram. É uma data que não pode passar em branco. Isso não pode acontecer. O Brasil está polarizado. As pessoas só estão pensando na eleição e na Copa do Mundo. Mas esse fato, a independência do Brasil, é uma coisa que não pode passar em branco. O custo dessa independência, as guerras que aconteceram, principalmente na Bahia, para que isso acontecesse, esse sangue que foi derramado, isso não pode passar em branco. Eu queria agradecer primeiro aos membros da mesa, agradecer a todos que aqui estão. E eu venho representar todas as sociedades numismáticas, todos os estados que se compõem, e também parabenizar a SNB pela excelente exposição, também pelo evento, a entidade mãe que a gente costuma sempre citar em relação às outras sociedades. E assim como já foi dito certa vez, hoje em dia, cada vez mais a sociedade numismática brasileira, ela é realmente a sociedade brasileira. É a sociedade para todos, e é um espelho para todas as outras sociedades. A necessidade de união, a necessidade de fortalecer, o nosso meio de fortalecer a numismática nacional. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho